Dê de presente para os seus amigos, nós temos esse livro, está ali né, Batalha Espiritual, que tem ajudado muito gente, essa batalha espiritual, que as vezes eu falava hoje na missa, vencer, como diz Paulo, as nossas feras, e ajudar, e eu queria dizer, as vezes é bom a gente dar para o inimigo viu, uma sogra tinhosa, uma cunhada chata, alguém que caça muito confusão, você não precisa dizer, você só chega e diz, vou usar ser de exemplo, meu amigo William, receba de presente, vê se melhora, brincadeira.